A sua experiência no T-Rat, professor? Muito, muito. Foi aprendizado? Muito. Um ano e sete meses de um aprendizado maior que faculdade. Porque a faculdade você senta e só escuta o professor. Ali não, você está no dia a dia, o dia que perde, o dia que ganha, o dia que chove, o dia que faz calor, o dia que faz tudo. Então viver a realidade dentro da realidade é um aprendizado que não tem tamanho.